Olá pessoal, bem-vindo aqui ao meu canal novamente, segunda-feira não para gente, gente, teremos aí amanhã, olha só, 10x chances com grandes campeões, hein, do Kisa, Lelito e Kriski Imortal, gente, quem não quer ter esses campeões? Então esses campeões foi a pauta da galera, da comunidade, querendo ter esses campeões aí nas 10x chances, então a Plário tá trazendo, escutando todo mundo, e no qual serão campeões totalmente úteis, necessários, na minha opinião, em termos da Hydra, tá? Então tá aí, gente, olha só a Plário tentando ajudar a galera para ter esses campeões fantásticos, tá? Então do Kisa, Lelito, né, começando aí, certo, logo aí no dia 23, né, olha aí, dia 23, 24 de novembro, terá 10x chances de convocar do Kisa, Lelito através de fragmentos, anciões e sagrados, tá? E aí, no caso, chega aí no dia 24, né, dia 24, na quinta, né, 25 de novembro, você terá 10x chances para tentar convocar o Kriski Imortal por meio dos fragmentos do vazio, tá bom? Então tá aqui as informações, né, caso vocês consigam ter tais campeões abrindo os fragmentos, aí, você sabe muito bem que a parada para, tá? Se vocês convocar um campeão lendário através de fragmentos, anciões, do vazio ou sagrado, você terá mais, terá 10x chances mais de conseguir a Duquesa de Lelito Imortal em comparação a outros campeões, tá bom? Tá? Então, praticamente isso aí, né, gente, é... Assim, eu creio que eu tô na pauta aí, com relação ao sistema Mercy, é, de tentar ter aí, sistema de misericórdia aqui, de tentar ter um campeão lendário, talvez a Duquesa de Lelito possa pintar na conta do Betão, tá? Pois já tem um tempo já que eu não consigo ter um campeão lendário, tá, gente? Então eu acho que eu vou tentar, certo? É... só que aí vocês sabem, né, o que eu tô querendo explicar é, uma vez você tira campeão lendário, zera a parada aí, gente, do sistema Mercy, é mais difícil de ter outro campeão, né, mesmo por mais que seja 10x chances, mas há uma grande possibilidade de cair, né, um vier, é, determinado campeão nessas 10x chances aí, né, uma chance um pouquinho a mais, né, mas enfim, eu vou tentar pra ver o que acontece, tá, por parte da Duquesa Lelito, eu não falo do Crisky porque, ahm... eu não tô querendo abrir todos os meus fragmentos, gente, tá, eu tô me aguardando aí pro Natal, eu tô querendo juntar aí fragmentos, certo? Então eu não vou tentar o Crisky não, mas por parte da Duquesa Lelito eu vou ver o que acontece, né, então se tiver de vir, vai vir. Fora isso, gente, eu tenho aqui mais informações que eu ia passar pra vocês, é, a programação aí, dia 24 de novembro, teremos aí Super Raids no Covil da Aranha, certo? É, dia 27 de novembro teremos mais Super Raids no Covil do Dragão, e, é, na terça-feira, dia 30 de novembro, planejando ter aí também o Super Raid no Castelo do Cavaleiro de Fogo, tá? Então, Super Raids aí na parada chegando também, certo? Então isso é muito bom, então mais informações aí pra poder passar esses eventos do Aranão por 72 horas, né, mas o foco principal da galera será Duquesa Lelito e o Grande Crisky Imortal, né, gente? Então praticamente isso, né, esses dois campeões fantásticos aqui, é, eu vou aqui no meio do índice, né, Duquesa Lelito, tá sendo um sonho, né, pra ter essa determinada campeã aqui, tá? Campeã lendária de suporte, né, fantástica, né, e claro, o Grande Crisky Imortal aqui também, né, campeão também fantástico, né, serve pra tudo no jogo esses campeões, campeão lendário de defesa, tá? Então, mega campeão top aí, né, então, grande chance pra poder ter nessas 10 vezes chances. Mas enfim, tá aqui a informação pra vocês, eu queria passar, né, mais o Super Raids aí, então deixe o comentário de vocês, o que vocês acharam, e vejo vocês no próximo vídeo, assim possível, até a próxima, fui! E aí A CIDADE NO BRASIL